Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Claro, né? Sete jogos invicto. A máquina Botafogo não perde pra ninguém. Mais ou menos. Mas vamos valorizar, né? Galera, tem notícia do Botafogo nesta tarde de quinta-feira. Galerinha, Rames Rodrigues vai ficar livre no mercado. Lá vem de novo esse papo de Rames Rodrigues. Lá vem novela. Só que vocês sabem que o John Textor tem vontade de trazê-lo para o Botafogo. Será que ainda vale a pena? Ó, de acordo com o site, o Botafogo tem interesse na contratação do jogador Rames Rodrigues. Galera, sete mil ingressos já vendidos para Botafogo e São Paulo. Acredito aí num público de vinte mil, pelo menos. Vamos fazer esforcinho, vamos tentar apoiar esse Botafogo. Porque acho que a torcida apoiando, as coisas podem ficar mais fáceis pro nosso glorioso. Matias Segovia consegue o visto de trabalho. Será que Segovinha sábado tá liberado? Botafogo tem que correr contra o tempo pra escrevê-lo. Tem que escrever até hoje ou máximo amanhã. Tem que saber certinho. E Botafogo desmente Grupo All mais uma vez. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscreva no canal, me dê essa moral rumo aos 30 mil inscritos. E ó, deixa o teu like. O teu like é muito importante para o engajamento do canal. O seu like faz com que mais botafoguenses conheçam o canal do Anderson Mota. Esse vídeo tem o oferecimento da PagBet. Veja o vídeo aí. Pessoal, esse vídeo tem o oferecimento da PagBet. Sim, PagBet Casa de Apostas. Confira o vídeo aí. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet. Acertou. Tá pago. Sim, pessoal. Na PagBet, o depósito mínimo é de somente R$ 1,00. Então, com R$ 1,00, o cliente já pode começar a apostar e começar a ganhar dinheiro. O saque e depósito é rápido e é via Pix. Suporte 24 horas é humanizado para tirar dúvidas do cliente. Cotações altas, cadastro rápido e sem burocracia. Na PagBet é possível encerrar a aposta quando quiser. Você tá ganhando, já tá valendo a pena. Você pode cancelar a sua aposta. E na PagBet você pode apostar em Aviator. PagBet. Acertou. Tá pago. Beleza, galera? PagBet. Não dê a moral. Se inscreva. O link tá na descrição. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, começar logo com isso daqui. Departamento Financeiro querendo a saída de Luiz Castro e fazendo contato por outros treinadores. Botafogo desmente notícia de Coluna. Botafogo foi a público no Twitter desmentir uma notícia sobre Luiz Castro nesta quinta. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, na coluna Mercado da Bola, o Departamento Financeiro Alvinegro quer a saída do treinador, que foi negado pelo clube. A coluna diz que membros da área financeira do Glorioso querem a saída de Castro, especialmente por conta do salário do treinador. Posteriormente, após torcedores citarem que a multa rescisória sairia ainda mais cara, o portal incluiu que a tentativa seria de rescisão amigável e sem custos. A própria coluna, no entanto, frisa que o lado técnico não pretende mudar o técnico por estar satisfeito com o trabalho. Além disso, ela aponta que o Departamento Financeiro já teria feito pequenas pesquisas e contatos por treinadores mais baratos. Outra divergência interna, segundo a coluna, é que haveria uma corrente para forçar a saída de alguns dos jogadores mais caros do elenco, o que o Departamento de Futebol também é contra. Botafogo lamentou e refugiou. Lamentamos a falta de responsabilidade da reportagem sem o menor sentido e oportunista, que tenta expor de forma equivocada à questão da SAF e seus profissionais. Os departamentos do futebol trabalham em equilíbrio, sempre pensando nos melhores caminhos para a instituição, motivo pelo qual repudiamos inteiramente o conteúdo. Em suas próximas ações, recomendamos cumprir o papel básico do jornalismo, que é ouvir o outro lado antes de noticiar, escreveu o Botafogo. Agora, aonde que o UOL faz um bom jornalismo, Botafogo? Basta vocês proibirem eles de falarem do Botafogo. Esses dias, eles foram no Santos, foram proibidos de entrarem no Santos. Esses dias, eles foram proibidos de entrarem no Flamengo. É o jornalismo UOL. Agora, é só parar pra pensar, a equipe financeira, peraí, se o Botafogo vai demitir o Castro, é a equipe técnica, é a parte do futebol, não é a parte do financeiro. Muito mal feita e muito mal formulada. Seguinte, galera, Botafogo e São Paulo já tem 7 mil ingressos vendidos. A estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, sábado, às 18h30, no estádio Newton Santos, diante do São Paulo, já tem 7 mil ingressos vendidos. Será a estreia do Glorioso no Gramado Sintético. Beleza? As vendas continuam, tanto para sócios quanto para público geral, galera. Virem sócio, Alvinegro, você que mora no Rio de Janeiro, faça o plano Alvinegro, 100 reais por mês, vai a todos os jogos de graça. Sei que está caro, mas já estou começando a acreditar que pode abrir o setor leste superior, que é 150. Acredito em um público de 15 a 20 mil. Claro, se o ingresso fosse mais barato, daria 30, 35, né? Mas o Botafogo nessa, na minha opinião, também mandou mal. O ingresso está muito caro. Mesmo assim, 7 mil ingressos vendidos. Meus amigos, metade do vídeo, 5 segundos para deixar o like. E que partiu? Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Deixe o teu like, se inscreva no canal, me ajudem a chegarmos a 30 mil inscritos neste mês de abril. Show de bola. Olha aí. Botafogo consegue visto de trabalho e avança no processo de regularização de Matias Segovia. O Botafogo conseguiu nesta quinta o visto de trabalho de Matias Segovia, um atacante recém-contratado junto ao Guarani. A informação é do jornalista Matheus Mandi. A diretoria alvinegra também já finalizou a emissão dos documentos e com isso Segovia deve ser regularizado junto à CBF até o máximo sexta, a fim de ficar à disposição para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Segovinha, deve ficar no Boca Sábado, hein? Mais uma opção. O Botafogo começa a ganhar boas opções nesse elenco. Para cima deles, fogão. E ainda vale o antigo sonho do Botafogo Rames Rodrigues rescindir com o Olimpiakos. Sonho do Botafogo em 2022, Rames Rodrigues teve o contrato rescindido com o Olimpiakos da Grécia. A decisão da saída foi comunicada em comum acordo. Gostaria de agradecer a todos por todo o tempo que passamos juntos, embora estejamos seguindo caminhos separados. Sinto que sempre serei membro e bem-vindo à família do grande Porto Peril. Disse tudo de bom a Olimpiakos e muito sucesso no futuro Rames Rodrigues na rede social. O meia de 31 anos disputou 23 jogos, marcou 5 gols e 6 assistências. Como a janela está fechada, ele poderia atuar por um clube do futebol brasileiro apenas em julho. Tem vaga no Botafogo? E agora é o seguinte, John Textor pretende fazer nova sondagem por Rames Rodrigues para o Botafogo, diz site. Entusiasta do futebol de Rames Rodrigues, John Textor pretende fazer nos próximos dias uma nova sondagem no sentido de trazer o colombiano para o Botafogo. O Botafogo informa o GE. O meia de 31 anos está livre no mercado após decidir com o Olimpiakos. Galera, de acordo com o GE, o Botafogo vai fazer uma nova proposta, vai saber salários e tempos de contrato se o Rames Rodrigues tem interesse em jogar no Botafogo. Mais uma novela chegando. Meus amigos, hoje, às 19h, live aqui no canal do Nessomoto, vamos falar bastante de muita coisa do Botafogo. Grande abraço, saudações ao vinegras e, ó, fui! Aquele abraço, galera!